E aí galera, mais um videozinho pra vocês aqui, tô aqui no cônstico de novo, né? Vou filmar pra vocês aqui uns bichos de pelúcia aqui Algumas coisas que eu não filmei no outro vídeo, vou tá filmando agora pra vocês, tá ok? Olha o tamanho dos bichos de pelúcia que tem aqui Amor, pega um bicho de pelúcia pra eu filmar ele Uma menina? Pode ser uma mini Pra ver o tamanho dela Nossa, é o tamanho da mini Caramba, o tamanho da mini perto da mina É o mesmo tamanho É um metro e sessenta, ó Um metro e sessenta, custa 14.800 ienes Força, amor Olha o tamanho disso aqui Caramba, que grande Vou filmar uns bichinhos de pelúcia que tem aqui Olha a caveirinha Tem decoração de natal Vamos ver a decoração de natal Olha o cachorro, esqueletinho Aqui é a parte do Halloween, né? É Bonequinhos Um relógio O que que faz aqui esse relógio? Olha Para com essa música Ó, diz que o relógio é todo A bonequinha canta aí Dois meninas Dois e seis É Como para esse trem agora? Eu sei lá Tenta apertar esse botão de novo Não Ixi, não para não Vamos embora então Fica dez minutos Fica dez minutos? Então larga aí Vamos embora, amor O que? Ah, eu vi Uma arvorezinha de natal As decoração de natal Aqui As fantasia, amor As decoração de natal Olha o bonequinho do Frozen, amor De natal Ah, o Olaf O Olaf Arvorezinha Para quem gosta de bebida Aqui tem uma parte só de bebida Aqui é a parte de frutas As decoraçãozinha de natal Já tem aqui Olha o panetone Cadê o panetone? Aqui Ah, eu não acredito Eu vou ter que pegar um panetone para mim Deixa eu ver Olha, panetone da Balduco Mil cento e cinquenta Eu vou pegar um Ui, que delicinho Olha o peso Um quilo Vamos filmar essas decorações aqui Aqui tem várias decorações de natal Guerlanda, bolinha Ursinho de pôr na árvore O que é isso aqui? Ah, é bolinha de natal Da mini Nikkei Bicicletas Parte de decoração de natal Tem bastante coisa até De decoração de natal Aqui Essas decorações de natal Aqui, galera É tudo dos Estados Unidos A maioria, né? A maioria dos Estados Unidos Essas árvores Tem umas estátuas assim De gesso É tipo gesso Olha que legal Essa decoraçãozinha aqui também Caramba Aquele negócio ali em cima É tipo É um presépio Bem legal, né? Aqui é parte de comida Carne Pão Salgados Mais bichinhos De decoração Vela Que esquema, vela de controle remoto? Até isso tem Caixas de ferramenta Você gostou? Amor, é um desse aqui Que eu vou pendurar na lareira Para você deixar um presente Para mim? Se nossa casa tivesse lareira Tem até pão de prato de natal Cadê pão de prato de natal? Olha esse aqui Tem um bonequinho do norte Um bonequinho de nele Quanta coisinha de natal Tem aqui, né? Bastante Bananas Você quer banana? Banana dos Estados Unidos É daqui mesmo? É, nem fala De onde é É, é da marca japonês Amor, muffin Você quer? Não Não quer uns burfs? Não quer uns burfs Olha os docinhos Que tem aqui Deixa eu filmar os docinhos Torta de maçã E... O que é isso aqui? De blueberry Mousse de o que? É de blueberry, né? Será que é gostoso, amor? É do chantilly Eu não gosto Você não gosta? Esse aqui você gosta, né? Hã? Tiramisu 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 cake Não tem, né? As carnes Carnes e carnes Caramba, tem picanha Tem de tudo aqui De carne Parte de pães Deixa eu ver aqui Carne Ah, galera Aqui também faz bolo De aniversário, né? Deixa eu filmar O bolo de aniversário Aqui Pra vocês verem aqui O tamanho dos bolos De aniversário O que que é isso aqui? Bolo de queijo Caramba Lesão de carne aqui Cadê a mina? Vamos É, não Você quer? Você quer? Não, eu não quero Não, acho que eu não quero, não Acho que eu vou querer Um frango assado Nossa, tem um monte Parece que o povo É Esse é o posto Mais vazio Que eu já vi também Olha os franguinhos assados Escolhe um, amor Bem assadinho Esse daí Tá bem assadinho É Olha o preço do frango assado 799 ienes Olha o tamanho do frango Esse desse Pra sentir o cheiro É Tá bem cheiroso mesmo Parte de queijos Da outra vez A mina comprou Uma mussarela De dois quilos Tinha dois quilos Quanto? Duzentos? Duzentos 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 Caramba Caramba Também dessa coxa Aqui Vem até na caixa Né? Vem até na caixa Amor Aquela coxa Mortadela Mortadela Serate Isso Quer mortadela Amor? Mortadela 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 O presunto Presunto Também Vamos filmar outra coisa Duzentos Vou parar agora Deteda Liberate Duzentos Duzentos Obrigado.